Não pergunto onde fico, não, onde fico alegre, não, não me pergunto onde fico, não. Não me pergunto onde fico alegre, segue o rumo do teu próprio coração. E ouvirás o que tem de violão, pra quem vem de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguayana de manhã. Só como uma graça que ainda há, nu e o ipi rapidão. Houve um canto gauchesco, gauchesco brasileiro, nesta terra que eu amei, amei desta igreja. A dor de tuna, camotinha, motinha, motinha, meu campeão, pedra, amor, pedra, amor, das quebradas, quebradas do Yandui. Pra quem vem de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguayana de manhã. Só como uma graça que ainda há, nu e o ipi rapuitão, rapuitão, rapuitão. A dor de Muruguayana de manhã. Obrigado.